O Chiado é neste momento a zona de eleição para a habitação de luxo na capital. E é precisamente neste bairro Cosmopolita que encontramos a casa em destaque desta semana. Integrado num edifício singular, na esquina da Rua da Misericórdia, com o Largo de Camões, este apartamento T3, de grandes dimensões, está pronto a habitar. Com o projeto de decoração da empresa Homestaging Factory, foi possível criar um ambiente acolhedor e moderno. Com o rio Tejo em pano de fundo e a icónica Praça Luís de Camões mesmo em frente, este edifício é datado do início do século passado. Mantendo a traça de outros tempos, a casa foi totalmente reabilitada com o projeto orientado para a maximização do espaço e da luz, através da utilização de uma paleta de cores adequada. Com três quartos e duas casas de banho, integralmente renovadas, a habitação desdobra-se por 200 metros quadrados de área. A cozinha está totalmente equipada. Existe um projeto de elevador em apreciação pelo condomínio que dará acesso direto ao apartamento. Literalmente no epicentro do bairro mais cosmopolita de Lisboa, esta é uma casa próxima de tudo para residentes que apreciam o espírito urbano. Apoio Apoio Apoio